Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Para esse vídeo de 7 horas, eu tinha feito até uma apuração, separado uma apuração bonitinha para a gente trocar uma ideia sobre essa reta final da temporada do Atlético. Só que surgiu uma informação proveniente do jornalista Augusto Mafuz. É sempre muito importante deixar os créditos. Estou repercutindo a informação que ele traz, mas que o presidente Mário Celso Petralha teria um forte interessado para a compra da SAF do Clube Atlético Paranense, teria um principal interessado, um forte favorito, que seria o grupo Bordeaux, grupo comandado pelo empresário Nelson Tanuri, que estaria interessado na compra da SAF do Atlético, que estaria interessado em um sonho que o Atlético hoje tem como um sonho que acabou se tornando uma incógnita. Porque fica muito claro que o dinheiro que se imaginava que investidores de fora do país trariam para dentro do futebol brasileiro não está acontecendo. Não só com o Atlético, mas com outros clubes que também têm esse sonho de SAF e a gente não está vendo esses players do mercado chegarem no futebol brasileiro. Eu acho que isso é muito óbvio, algo que a gente repercute bastante aqui. Pelo fato de ser um empresário que já tem um negócio com o Atlético muito claro, o name rights da Liga Arena, que é um name rights relevante, é o terceiro maior name rights do futebol brasileiro, só atrás da Arena Corinthians e só atrás do Allianz Parque. O fato da gente ter toda uma proximidade de negociação com esse empresário eu acho que abre caminhos muito importantes para quem sabe se realmente a informação procedeu o Atlético, ele dá sequência a esse processo de venda, mas é aquilo, né? É muito importante entender qual vai ser os moldes do contrato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou pedir para deixar o like, vou pedir para se inscrever no canal. Lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e vou tentar repercutir um pouco essa notícia, porque quando eu li a informação lá de uma coisa eu já joguei no Google, né? Nelson Tanuri, grupo gordo. E eu vi algumas negociações ultrapassando do valor do bilhão. Negociações de 2 bilhões e meio, de 1 bilhão e 200, ou seja, é um fundo de investimento que parece ter muita grana. É um fundo de investimento que parece ter a capacidade suficiente de chegar no Atlético e fazer um aporte financeiro. Mas eu acho que esse é o grande e principal ponto. O que teve de clube brasileiro se iludindo com obrigação de aporte de 100, 200, 300 milhões em um cenário que o mercado brasileiro está extremamente inflacionado, é brincadeira. Inclusive na cidade de Curitiba teve muita gente se iludindo com uma realidade vendida pelo processo de safra que estava muito distante com a realidade atual que o clube vive. Então eu acho que é um ponto de interrogação muito grande que fica tanto para o grupo gordo quanto para qualquer outro fundo de investimento em relação a algo que realmente o Atlético procura, que é muito importante deixar claro. Que é o investidor que potencializa os investimentos no esporte. Que é o investidor que potencializa os investimentos no time de futebol. que o Atlético possa contratar melhores jogadores, que o Atlético possa entrar em brigas por negociações que hoje ele não consegue entrar, que hoje ele não tem essa capacidade financeira para competir com alguns dos principais times do futebol brasileiro. Então não adianta você ter um investidor que não nos garanta isso. O Atlético tem uma intenção bem clara. O Atlético não está vendendo o clube, ou não está buscando vender o clube pensando apenas em criar um cenário ali e, pô, vai chegar um investidorzinho aqui ou outro. Não. A realidade é outra, completamente diferente. A realidade é de um clube que precisa de um aporte financeiro significativo porque ainda existe uma diferença muito grande entre os valores de Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e por aí vai, São Paulo, do que o Atlético hoje investe no futebol. Se o Atlético começa a temporada que vem, ou se o Atlético tem ao longo desse ano um andamento positivo em relação a uma negociação que vai nos garantir esse aumento, pô, é genial. Genial. Ia ser um título pensando em médio e longo prazo para o Atlético, pensando no investimento que a gente sabe que hoje o clube, primeiro, não tem condição de fazer esse número, não faz. Ah, Tiago, mas você sempre falou que o... Eu falei que o clube tem que estar preparado para receber reforços. E acho que a partir do momento que você também tem do outro lado um investidor querendo botar grana no clube, o investidor botando grana no clube, o Atlético não vai poder errar tanto como errou essa temporada. Então, esportivamente, a presença de uma SAF, o que ela te proporciona? Uma obrigação de um projeto esportivo sólido. Eu enxergava com dificuldade de onde poderia vir esse investidor. Se for o Nelson Tarunuri, se for, enfim, um parceiro comercial do clube, já que paga a questão do Nemes Reins, que, volto a dizer, foi um contrato positivo para o Atlético, um contrato de 200 milhões para você dar o nome da Arena da Baixada, de Liga Arena, eu acho que é um investidor viável. Eu não sou nenhum grande especialista em mercado de SAFs, mas parece um investidor viável. E, assim, o que eu posso falar é o impacto esportivo. Quanto mais você tem dinheiro, mais você contrata profissionais melhores, e contratando profissionais melhores, mais você tem capacidade de investir e de apostar. Mas não é só isso. O grande ponto da SAF, o grande perigo da SAF, que outros clubes também cometeram os erros, já que o Atlético não pode cometer os mesmos erros dos outros clubes, é achar que só a SAF é a solução. O clube precisa funcionar junto com a SAF em uma questão de parceria. A parceria do clube atlético paranaense, o caso seria, não sei, o Grupo Pordô, ou qualquer outro fundo de investimento que veja o Atlético como um possível clube a se fazer um investimento relevante. Eu já ouvi, inclusive, de um amigo que participou muitas vezes aqui do canal, o Vitor Machado, e o Vitor trabalha nesse mundo de investimento e tudo mais, que o Atlético é um clube que tem muita dificuldade de ultrapassar a receita que ele já gera, já que é um clube que vem de superávit atrás de superávit. Então, assim, eu fico pensando qual é o desejo que esses fundos de investimento enxergam que o Atlético pode proporcionar, que o Atlético pode gerar um lucro maior do que gera nesse momento. É um mundo difícil. O Atlético deve estar num mundo difícil. Ah, mas se bater a proposta, e aí, Tiago? Depende, depende dos valores. Depende dos valores. Às vezes você tem um parceiro comercial que está interessado em comprar, 15%. Vocês já prepararam pra pensar nisso? O Atlético poderia ter outros 35% pra vender pro outro parceiro. Se a proposta do cara foi, sei lá, de 700 milhões, mas que nos garanta um investimento alto no futebol, será que não vale a pena fazer? Eu acho que nesse momento, mais do que o valor do clube, o que mais importa é quanto vai ser investido no futebol do clube. Porque é só a partir do investimento no futebol do clube e um clube que economizou até categoria sub-9, sub-10 dessa temporada, que a gente, no final das contas, a gente teria um entendimento do real impacto que esse investimento poderia gerar no cenário hoje atual do Clube Atrás de Paranense. Mas vamos ver. É uma informação trazida pelo Mafus, sempre dando os créditos, com certeza, relateria de fontes dele, mas, de qualquer maneira, a gente fica de olho, e a gente fica tentando entender o que isso pode gerar para o Atlético de forma significativa, né, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço e que venha, safa, que venha dinheiro. Porra, não aguento mais me indicar.